E aí? Primeira aula, show, né? Que bom, que vocês gostou. Então, vamos dar continuidade ao nosso evento, no primeiro dia, com a nossa segunda palestra. Mas não esqueça, hein? Dia 11, estou desafiando você num quiz de perguntas e respostas da radiologia, hein? Venha participar ao vivo e concorra a prêmios, hein? Prêmios, não sei o que vai ter. Vai ter prêmios, sim, claro que vai ter. E não esqueça da nossa vaquinha virtual. Vamos colaborar aí, vamos ajudar a gente. Pra gente, quanto mais pessoas ajudando, o Natal feliz de mais crianças, mais sorrisos nos rostinhos das crianças. E eu quero apresentar a nossa segunda aula aí, Amanda Guedes, falando de radiologia forense, né? Como a radiologia é incrível, né? Vários temas, né? Como o mercado é amplo, né? E esse tema aí também vem ao encontro aí da diversidade que nós temos dentro da radiologia. Amanda, é com você. Olá, sejam bem-vindos à sétima jornada beneficente da radiologia. Sou a professora Amanda e vamos falar hoje sobre radiologia forense. Bom, sou técnica e tecnóloga em radiologia, tecnóloga em gestão de qualidade, e atualmente eu trabalho na docência, né? E a radiologia forense, como outros segmentos da radiologia, é de extrema importância, né? É um assunto que eu gosto de conversar muito. Agradeço a oportunidade de estar palestrando aqui pra vocês hoje. E bora lá! Bom, a radiologia forense, né? Ela é uma especialidade da radiologia e ela tem a sua função para fins jurídicos e sociais, né? Onde é possível usar a ciência pra solução de crimes, tá? Muitas pessoas acham que a radiologia forense, ela só é realizada, né? Em pessoas falecidas, tá? Mas não, é pra qualquer tipo de crime, né? Para solucionar crimes. Então, ela é responsável por documentação de provas, né? Que garantam ali, né? A culpabilidade ou a inocência, né? Ou apenas provar a existência de um fato. E, pessoal, o conter, né? Ele define que pertence ao radiodiagnóstico, né? Então, você, estudante ou profissional da radiologia que tenha interesse na radiologia forense, é um campo aí que é nosso, né? É uma conquista nossa aí. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o que é a radiologia forense e, automaticamente, né? Nós precisamos saber sobre a necrópsia. Que muitas pessoas têm medo, né? Muitas pessoas ficam com receio de falar sobre o assunto ou até mesmo de fazer um curso, né? Mas é muito importante. O profissional da radiologia que queira atuar na radiologia forense, ter esse conhecimento de necropsia também. Bom, primeiramente, né? Como é que se ingressa nessa área? Como é que nós podemos trabalhar? Bom, pessoal, geralmente, o que acontece, né? Tem que entrar, tem que ingressar na carreira da polícia civil, tá? E existem vários cargos lá dentro. Então, eu vou apresentar para vocês agora um pouquinho dos cargos que existem, né? E a escolaridade de cada um. Polícia civil, geralmente, se faz um concurso público, né? Então, quando a gente fala de concurso, tem aquela estabilidade, né? Que a gente gosta, que a gente fica mais tranquilo. Mas lembrando que todo concurso público, independente da área, né? De ser forense ou outros segmentos da radiologia, nós temos que ter em mente que a radiologia é uma área tecnológica, né? Então, sempre temos que nos aprimorar. Sempre temos que estar em busca de cursos, né? Aí, de aprimoramento. E a pandemia, né? Querendo ou não, ela trouxe algo, assim... É lógico, né? Muita coisa negativa. A vida de todo mundo mudou. Perdemos entes queridos. Mas ela trouxe algo um pouquinho positivo, né? Que é o quê? A possibilidade de você fazer cursos online, que muitas vezes, né? O presencial ali, você não teria condições de fazer. E tem muito conteúdo bacana que vocês podem assistir, que vocês podem se aprimorar gratuitamente. Então, para ingressar na carreira da polícia civil, quais são os cargos que tem? Nós temos o agente de telecomunicação, né? Que exigiu o ensino médio, né? Que é o segundo grau concluído. Agente policial. Nós temos atendente de necrotério. Auxiliar de necrópsia. Auxiliar de papilocopista, né? Que ele faz o quê? Ele realiza a identificação, né? Trabalha com a identificação ali, com a identidade, né? Com as digitais. Nós temos também o carcereiro, tá? Que ele faz parte, né? Da polícia civil. Nós temos também o delegado de polícia, né? Que aí necessita uma graduação de direito para atuar na área. Desenhista técnico pericial. Escrivão da polícia. Fotógrafo técnico pericial. Nós temos também o investigador da polícia. Médico legista, né? Que aqui é necessário o curso de medicina. Papiloscopista, né? E o perito criminal que exige o curso superior. Então, assim, tem muita carreira na radiologia forense, né? Na polícia civil. Existem vários cargos que a gente pode estar... Que podemos estar ingressando aí, caso tenhamos interesse. Bom, e como é que funciona? A pessoa que tem interesse, né? Ela vai fazer um curso de medicina legal ali ou na área forense, tá? No caso, o médico, ele vai fazer a medicina ali. E para atuar com a área forense, ela tem que fazer um curso ali na área forense, tá? E os tecnólogos em radiologia, tá? Eles podem se tornar peritos criminais ali com os usos de imagem, né? Com conhecimento ali, ajudar na esfera jurídica. Então, pessoal, para se trabalhar com radiologia forense, tem que ter o tecnólogo, certo? Geralmente. Pode existir algum cargo que tenha técnico? Sim, né? Mas o que é mais utilizado ali é o tecnólogo em radiologia. Então, você realizou o seu curso de radiologia, né? Pegou o seu tão sonhado diploma e não é só colocar debaixo do braço e correr atrás. Sempre tem que estar buscando aprimoramento para evolução, né? E fica uma grande pergunta, né? Mas, Amanda, qual que é o salário do perito criminal? Que isso aqui é o que mais interessa, né? Para todo mundo. Faz-me rir. O salário de perito criminal, pessoal, inicialmente é de 2 mil a 3 mil reais, né? Conforme avança na carreira ali, né? Que nem eu falei para vocês no slide anterior. Quando nós entramos num cargo público, através de concurso público, nós não podemos estagnar, ficar ali parados. Temos que sempre avançar na carreira. Então, avançando ali, realizando cursos, né? Aprimoramentos dentro da área ali, né? Vai conquistar a experiência tudo direitinho. O profissional pode ganhar de 5 a 7 mil reais, tá? Então, assim, é um salário que agrada a muitos, né? Se você for ver bem. E é uma possibilidade aí para o tecnólogo atuar na área. Porque, assim, a radiologia é uma área ampla, né? Muito ampla. Nós temos muitas pessoas negativas, né? Em redes sociais, em grupos, né? Eu sou professora, eu trabalho em 3 escolas aí. Eu vejo muito isso, né? O pessoal colocando para baixo quem está estudando, colocando para baixo quem já é formado. Fala que a área está difícil. Mas a área, ela é como qualquer outra. Nenhuma área, né? Hoje em dia, está fácil de ingressar. Até mesmo enfermagem, que muitas pessoas acham que é mais fácil que radiologia. Fica essa grande questão, né? Então, assim, o pessoal fica muito com aquela mente fechada. Hospital, né? Clínica, mamografia, tomografia, ressonância. Mas a radiologia, ela é muito mais que isso, tá? E o tecnólogo, né? Muitas pessoas pensam assim, Ah, mas eu vou fazer o técnico em radiologia. Será que compensa fazer o tecnólogo? Sim, compensa. Porque todo estudo, ele é bem-vindo, né? O conhecimento é algo que não tiram de você. Você pode ficar sem os bens materiais, podem tirar tudo de você. Mas o conhecimento, ele fica sempre na nossa mente ali, né? Sempre para o nosso crescimento. Então, tem essa possibilidade. Você que é tecnólogo, que tem interesse, né? Que está assistindo a nossa palestra aqui, esse evento maravilhoso, né? E tiver interesse, com certeza, né? Eu te dou o maior apoio ali. Mesmo não te conhecendo, porque eu acho que nós temos que apoiar as pessoas que querem crescer profissionalmente. Bom, antes da gente entrar na radiologia forense, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre a necropsia, né? Bom, a necropsia, né? A necropsia começou como? Ela teve um início lá na antiguidade, muito, muito, muito na antiguidade, né? Que veio trazer o quê? A função de diagnosticar causas mortes, né? E também a manipulação de cadáveres, né? Porque o que acontece? Precisava conservar esses corpos, né? Precisa ter essa conservação. Então, ela surgiu com esse intuito, tá? E hoje em dia, né? Lógico, lá na antiguidade para cá, aconteceu muita coisa evoluída, né? Que as pessoas falam assim, ah, mas necropsia é... Você vai mexer com falecido, você vai mexer com morto. Mas também tem evoluções nessa área, né? Porque tudo que fica parado, fica obsoleto. E quando a gente fala de obsolência, não é legal, principalmente na nossa área. Bom, e a radiologia forense? Como tudo na radiologia, pessoal, surgiu através do nosso pai da radiologia aí, né? O Reutin. Ela foi descoberta, né? Em 1895, inclusive agora, né? É o mês de novembro. Aliás, no mês de novembro, ele é o mês da radiologia. Existem vários eventos, né? Várias comemorações para comemorar a nossa tão querida e amada radiologia. E como é que ele fez? Ele tirou radiografias ali de uma pessoa vítima da guerra e apareceu as balas de chumbo na cabeça, né? Ele usou uma radiografia de crânio ali e apareceu essas balas de chumbo. Então, assim, esse aí foi o primeiro passo de uma grande descoberta que até hoje aí sempre vem evoluindo. Então, esse episódio, ele abriu espaço para o uso do quê? Para o uso da identificação humana forense, tá? Aí, em 1927, mais ou menos, foi relatada a primeira identificação radiológica completa, né? Em 51 aí, se vocês forem ver, né? Em 51, em vista de outros segmentos, né? De outras situações. Não é tão antigo. Foi publicado ali o primeiro trabalho a respeito, né? Da técnica para o processo de identificação de corpos ali em um desastre de massa, tá? E essa imagem aqui, nós podemos verificar o quê? Um, uma radiografia forense, né? Você pode ver que tem uma fratura aqui, uma fratura que tem fragmentada, né? Com vários fragmentos aqui. E essas, né? Esses pontinhos aqui que são chumbo, tá? Então, essa radiografia aqui é de forense, né? Eu não sei se a pessoa faleceu, tá? Mas, assim, lembrando que a radiologia forense, né? Ela serve tanto para crimes, né? Para identificação de pessoas, quanto para crimes onde não houve falecimento de pessoas. Então, a gente pode ver aqui, né? Que dá para ver direitinho aqui como é que foi essa fratura, né? Isso aqui, com certeza, ajuda muito a polícia aí a investigar crimes. Bom, aí vamos agora falar um pouquinho sobre as tecnologias, né? Aplicadas à radiologia forense, tá? Porque não é somente o raio-x, tá? O raio-x, ele é a porta de entrada para várias áreas da radiologia, né? E na radiologia forense, ela foi a porta de entrada, né? Para esse segmento, porém, existem outros, né? Segmentos da área ali, né? Outras formas de exame que é muito utilizada. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada, elas são novas aliadas, né? Na área forense ali. E tem um protocolo imprescindível para quê? Para a identificação de pontos craniométricos, né? Que vai fazer o quê? Vai demonstrar com toda a precisão possível ali, e em minutos, resultados ali que poderiam demorar meses e meses ali para um outro tipo de exame, tá? Principalmente também para a identificação de estruturas esqueletizadas, né? Que a estrutura esqueletizada, ele é um processo, tá? Que a gente vai estar falando nos próximos slides aqui, que acontece, né? Então, tem aquisição de softwares novos aí que é possível uma construção facial, reconstrução facial 3D, né, pessoal? Então, é muito legal mesmo, né? É praticamente você pegar aquela radiologia da medicina que você vai trabalhar com pacientes, né? Vivos ali, para essa questão, né? De cura das patologias, você vai utilizar ela para... Em pessoas, né? Elas não vão estar vivas, ou, né, dependendo do crime a ser investigado, né? Ela vai estar viva, vai ser as mesmas técnicas de exame, vamos dizer assim. Então, qual que é a ideia dessa técnica, né? Dessas tecnologias aplicadas à radiologia forense? É permitir que sempre essas informações sejam, né, ampliadas e ajudem, melhorem a chance de reconhecimento dos familiares, né? Quando são encontrados restos mortais sem identificação, tá, pessoal? Então, assim, a radiologia, ela tem um papel fundamental, porque muitas vezes, né, o corpo está em decomposição e você não consegue, né, nem fazer vários exames ali de identificação. E uma radiografia ali, você consegue obter algumas informações referentes aí, né, a essa questão, né, da identificação do corpo. Nessa imagem aqui, pessoal, nós temos o quê, né? Isso aqui é uma tomografia computadorizada computadorizada em 3D, tá? E aqui nós temos, né, as medições do crânio, direitinho aqui. Você pode ver que nessa região de cima aqui, né, está em decomposição, tá? Esse crânio. Mas aqui consegue fazer exatamente a medida, né, ali, para a identificação dessa pessoa, né, ou para outros fins, tá? Então, vocês podem ver, né, o pessoal que já fez estágio, né, ou até mesmo que atuou com tomografia, né? É uma tomografia, o posicionamento, ele é feito igual, né, se fosse no hospital, a diferença, né, as condições do paciente ali. E você consegue ter essas medidas, né, que vai ajudar muito aí na identificação da vítima. Aqui, né, nessa imagem, nós podemos ver uma reconstrução 3D, né, facial. Então, nessa primeira imagem aqui, nós podemos notar, né, que tem uma, né, ocorreu, né, uma fratura aqui, uma agressão, vamos dizer assim, e vai sendo feita a reconstrução aqui, e essa última imagem aqui é o rosto do homem, né, do paciente ali. Então, assim, dá para fazer coisas, assim, impressionantes. Eu sempre falo que a radiologia, eu sou apaixonada da radiologia, né, eu sou suspeita a falar, né, me encontrei na docência, porque eu sempre gosto de estar estudando. Mas, assim, a radiologia é maravilhosa, né, cada vez mais vem trazendo essas evoluções para o nosso... para o nosso diagnóstico por imagem, né, e para a radiologia forense. Existe também a ressonância magnética, tá, que ela tem softwares especiais, né, para reconstrução também, e também ela oferece condições de diferenciação tissular. Vista... O que ele faz, né, ele vai visualizar melhor partes moles e separa, né, os músculos ali, gordura, água e outras estruturas. Aí vocês podem me perguntar, mas, Prô, mesmo a pessoa, se a pessoa for realizar, né, a radiologia forense num corpo ali, né, numa pessoa que foi uma vítima fatal, dá para fazer por causa de partes moles e tal? Não é um exame que só faz partes moles? Não tem que estar vivo para fazer? Não, pessoal, tá? A ressonância magnética, ela auxilia muito nessa questão. e se tornou muito poderosa nas mãos dos peritos, né? Então, nós temos espectrocopia, né, que é por ressonância, que ela identifica o quê? O uso de drogas e até mesmo quem deixou de usar há cinco anos. Então, assim, pessoal, olha que magnífico, né, se vocês forem pensar. Através de uma ressonância, de um procedimento ali, né, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer essa informação e ela é muito útil, né, tanto para vítimas vivas quanto vítimas fatais, tá? É muito importante. E quando a gente fala, né, sobre o raio-x, tá? Quando a gente encontra um corpo carbonizado, tá? Ou ainda não está com roupas, que vai dificultar muito, né, a identificação da sexualidade, né, ou a orientação sexual ali, o que vai acontecer? É possível, né, através de um exame de imagem, diferenciar detalhes ali de anatomia que vai extinguir o homem da mulher, né, densidade mineral óssea, para saber se é jovem ou idoso, ossos do punho também é muito utilizado para confirmar o que é a idade aproximada do adolescente, se houver uma fratura no corpo também, e se foi causada antes ou depois da morte, né? Então, assim, pessoal, o corpo carbonizado, né, quando é encontrado, fica muito difícil essa identificação. Nesse slide, eu mostro para vocês, ó, é um pouquinho forte, tá? Mas é necessário a gente estar fazendo para vocês, para vocês verem, né, a importância da radiologia forense. Então, aqui nós temos o corpo carbonizado, né, que é impossível você saber ali se é um homem ou se é uma mulher, né, e qualquer outro tipo de identificação, tá? Então, foi encontrado, né, essa vítima. Então, o que foi realizado? Foi realizado uma radiografia, tá? Aqui, né, do lado direito, onde eu estou passando o cursor aqui, é a radiografia, né, foi realizado uma radiografia de quadril bilateral, né, você está pegando os dois quadril ali. Na verdade, né, pela rigidez do corpo, não dá para fazer o posicionamento, né, que nem a gente faz no paciente vivo. Então, foi realizada essa radiografia aqui e através dessa radiografia dá para saber, né, se a vítima é um homem ou uma mulher, tá? E aí fica aquela grande dúvida, mas qual que é, né, o que será, o que diferencia? Bom, quem é estudante, quem já se formou, ou até mesmo quem é simpatizante da área, né, que está iniciando, existe uma maneira da gente descobrir através, né, da radiografia de quadril bilateral, né, o pessoal fala bacia ou quadril bilateral, tem uma diferença, tá, no quadril da mulher e do homem, né, e uma dica principal que eu dou para os meus alunos, tá, é no isquio aqui, né, o que acontece? Essa região aqui, geralmente ela fica, né, da mulher ela fica um, é mais puxadinho, né, parecendo o ninho de gato, o do homem ele é mais verticalizado, então através dessa radiografia aqui dá para a gente ver, né, analisando essa região aqui e dela toda, que é um homem, tá, a vítima aqui é um homem, aí o que acontece? É realizado outros exames, arcada dentária também, através da radiologia, forense, dá para descobrir, né, dá para ajudar muito na identificação, porque assim, pessoal, a radiologia forense, ao mesmo tempo que ela é chocante para muitos, né, ela é extremamente importante, tá, porque assim, quando nós perdemos um ente querido, ou até mesmo questão de pessoas desaparecidas, né, que são encontradas ali, não dá para fazer essa identificação, né, é muito doloroso para a família, né, principalmente para a família ali, então assim, os policiais, né, e a área da perícia médica, ela é muito importante nesse sentido, né, claro que nós torcemos para que nunca aconteça conosco ou com vocês, né, com a família de ninguém, né, mas o mundo está aí, então a gente precisa, né, sempre dar o melhor para trazer a qualidade no exame também, não é porque, né, é uma vítima, não é porque é a radiologia forense que eu vou deixar minha qualidade como profissional, né, minha qualidade como exame ali, não ser adequada. Então, o que a gente pode concluir disso tudo, né, dessa questão das tecnologias? Que para a identificação humana é extremamente importante a radiologia forense, tá, e a radiologia forense, ela vai diminuir o que, pessoal? A questão do custo, né, porque a radiologia forense, ela é relativamente mais barata do que outros meios, como o DNA, por exemplo, e ele já é, e o DNA, ele é muito demorado, tá? Enquanto a nossa radiologia forense, ela traz uma imagem muito rápida, né, um parecer muito rápido, quando a gente fala de DNA, né, até para teste de DNA de paternidade já demora, né, para questão forense também, né, não desmerecendo, né, os testes de DNA, porque todos os testes, né, todos os, os exames ali realizados, eles são fundamentais, é um conjunto, a radiologia forense, ela nunca vai estar sozinha, sempre vai vir outros métodos ali para ajudar nessa identificação, para ajudar, né, na investigação do crime, em caso, né, nesse caso. E também, pessoal, quando a gente fala de radiologia forense, nós precisamos entender um pouquinho sobre medicina legal, tá? A medicina legal, ela é um estudo que ela vai fazer o quê? É o conhecimento específico ali, científico da medicina, para questão jurídica, tá? Então, conhecimentos médicos biológicos aos interesses do direito constituído, tá? Fiscalização do exercício médico profissional também, né, porque a medicina legal, ela é tanto para crimes, né, e muitas vezes a gente esquece, por exemplo, um acidente de trabalho, né, que ocorreu, quem que vai estar fazendo, né, a perícia? A medicina legal, né, então a medicina legal é bem ampla, tá? E nós temos algumas classificações, né, da medicina legal, que eu vou estar falando para vocês um pouquinho hoje, que é interessante a gente saber, tá? Sai um pouquinho da questão em si da radiologia forense, né, sai um pouquinho em questão ali, indiretamente, né, porque, quando você assiste uma palestra, quando você participa de um evento, eu tenho a seguinte visão, né, eu tento passar para os meus alunos, além da radiologia, tá? Então, esse conhecimento que vocês vão adquirir aqui, vai servir tanto para a vida profissional de vocês, quanto para a vida social, né, que é o quê? Você sempre está passando o conhecimento para o próximo, né, que é assim, conhecimento tem que ser passado para o próximo, principalmente para evitar fake news, né, que é o que mais a gente tem por aí. Então, nós temos algumas classificações dessa medicina legal. Bom, nós temos a antropologia forense, tá? Que ela cuida do quê? De estudos sobre a identidade da pessoa, né, e a identificação com seus métodos, processos e técnicas. Então, toda a questão de identidade da pessoa é realizada ali através da antropologia forense. Sexologia forense, tá? Vai cuidar do quê? De questões de problemas ali relacionados à sexualidade humana, normal, patológica ou criminosa. Né, então, ocorreu um ato ali, criminoso, sexual, vai para a sexologia forense, tá? Nós temos a tanatologia, que vai cuidar do quê? Do estudo da morte, né, das condições do morto ali, envolvendo fenômenos cadavéricos ali que acontece, né, e também a causa morte, tá? Então, tudo que é de causa morte ali, é através da tanatologia. Tem até cursos, né, tem auxiliar de necropsia, tem auxiliares, né, que trabalham com medicina legal também, que realiza, né, que ajuda muito nesse processo. Bom, temos a psiquiatria forense, tá? Ela cuida do quê, pessoal? Ela cuida de doenças mentais, né, relacionadas ali com interesses jurídicos, que, de causas ali, de periculosidade, tá? Incluindo ali a psicologia forense, tá, pessoal? Então, na área forense, existe também a psicologia e a psiquiatria forense, tá? Então, existem fenômenos ali afetivos, né, mentais inconscientes, que possam influenciar na busca da verdade em relação a testemunha e confissões. Olha só que legal, né, pessoal, assim, a evolução, né? A psiquiatria forense, ela tem muita importância nisso, tá? Existem vários crimes bárbaros que a gente vê pela TV, né, eu mesmo, assim, eu assisto o jornal, né, porque a gente tem que saber das notícias, ainda mais a pandemia agora, né, agora deu uma amenizada, antigamente era só COVID, 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 né, agora tá voltando ao normal, entre aspas, né, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a psiquiatria forense, ela vai ajudar nisso, tá? Ela vai ajudar nessa questão de buscar a verdade em testemunha e confissões, tá? São psicólogos e psiquiatras ali que trabalham, né, na medicina legal para verificar, né, assim, o que é, se aquela pessoa, né, aquele depoimento, testemunha ali, tem verdade, né, tem relação com a verdade. Bom, nós temos a criminologia, tá, que ela cuida do quê? De atividades humanas que levam o cometimento dos crimes, né, então vai ver toda essa questão, né, do crime mesmo. Nós temos a vitimologia, que vai cuidar do quê, pessoal? Participação da vítima diante os crimes e as inflações penais ali, tá? Então, a vitimologia, ela vai cuidar da vítima, né, ela vai estudar a vítima daquele crime, tá? Porque o que acontece? É, a vítima, ela pode se tornar cúmplice, né, dependendo ali da situação, então, é verificado toda, né, estudado toda essa parte, né, das vítimas. Nós temos também a infortunística, tá, que cuida de acidentes de trabalho, lembra que eu falei para vocês no slide anterior, né, os acidentes de trabalho também entra na medicina legal, tá, sobre doenças profissionais também, higiene e insalubridade nos locais de trabalho, tá? Então, nós temos, né, dentro da medicina legal, esse ramo que vai cuidar especificamente, né, dessa questão de acidente de trabalho e insalubridade. E nós, profissionais da radiologia, né, nós temos 40% de insalubridade acima, né, de dois salários mínimos, que esse é o piso, né, do profissional da radiologia, tá, e o que acontece? Quando a gente trabalha na radiologia forense, tá, por ser radiação ionizante, ressonância magnética não mexe com radiação ionizante? Não, né, então assim, quando se fala de raio-x, tomografia, tudo que se trabalha com radiologia, com a radiação ionizante, tá, ela se enquadra aí nos aspectos da lei, né, 24 horas semanais, tudo direitinho, porque mexe com radiação ionizante, tá, e a radiologia forense, ela também trabalha nessa questão aí de acidente de trabalho, né, e se como tem, né, porque acidente de trabalho ali, geralmente tem queda, né, queimaduras, entre outros riscos ali, né, grau de risco, e o profissional da radiologia ali tem papel fundamental para realizar, né, esse estudo. Bom, e o que que é a necropsia, enfim, né, necropsia? Bom, ela é um exame científico ali em cadáveres com a finalidade do quê, pessoal? De apurar a causa mortes, né, ou seja, a causa da morte daquele indivíduo. Nós temos uma definição da palavra aqui, tá, ela vem, é, da origem grega, necros cadáver corpo morto ópsis, né, que é vista, olhar, tá, pessoal? Então, a necropsia, ela é feita em indivíduos mortos, tá? Lembrando que a radiologia forense, ela serve tanto para crimes, né, tanto para crimes onde existem vítimas fatais, quanto para aqueles crimes que não existem vítimas fatais, tá? E nós temos dois tipos de necropsia, tá? Que é a clínica e a forense. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas. Bom, a clínica, né, ela vai realizar o quê, pessoal? Para determinar não somente a causa morte, mas também todos os processos patológicos que afetam o indivíduo, né? Ou seja, vai descobrir ali a causa morte e vai descobrir outras patologias ali que ele tenha tido, né, quando ele estava vivo. Então, esse tipo de exame, ele é feito somente por um médico patologista, né, ele tem que ser especialista em patologia ali, e ele é solicitado pelos profissionais da saúde ali que tratam o paciente e sempre deve ser atualizado pelos membros da família, tá, pessoal? Então, assim, quando a gente fala de necropsia, tá? Ela é... Sempre tem que ter atualização ali dos familiares. Não se pode nunca fazer uma necropsia, né, sem autorização. Existem seriados, né, até que gostam de falar, que lá no seriado, né, pega sem autorização o que a gente assiste, né? Quem nunca assistiu um seriado médico, né? Principalmente o pessoal que estuda na área da radiologia da saúde, a gente sempre gosta de assistir. Aquilo lá, pessoal, é uma ficção, tá? Na vida real, tem que ter autorização dos membros da família. Inclusive, né, quando nós temos nossos cursos, né, de técnicos e tecnólogos em radiologia, né, todo curso da área da saúde ali, não se utiliza corpos, né, na maioria deles, tá? Dificilmente você vai encontrar um curso que tenha peças cadavéricas para você estudar. Por quê, pessoal? Porque é uma questão muito burocrática de se conseguir um corpo, né? É até engraçado falar isso, tá, pessoal? Mas é uma realidade, né? Tem que ter autorização e por isso que a maioria dos cursos que nós temos, né, na área da saúde são peças ali autorizadas para utilizar, né? Peças cadavéricas, se tiverem autorizadas e muitas peças de plásticos, né, para a gente poder estar estudando. Quando a gente fala de técnica e necropsia, o que acontece, né? Geralmente os cursos, eles dão estágio no IML, tá? Mas aí é autorizado direitinho. O profissional, ele tem que ter o contato ali, né? É o trabalho dele, então ele vai ter o contato ali. Então, quando a gente fala de necropsia clínica, nunca podemos fazer nenhum procedimento ali sem autorização da família. Só que isso aqui, com o profissional da radiologia, vocês não vão ter contato com isso, tá? Isso é entre médicos, né, e os familiares. Mas é importante a gente saber aí, porque se vocês tiverem a oportunidade de participar, de ver, né, uma necropsia clínica, não percam essa oportunidade, porque assim, tudo agrega conhecimento na nossa vida. Bom, a necropsia forense, tá? Ela já é utilizada pelo médico legista, tá? Então, ela é o quê? Ela é transmitida nas mídias de rádio e televisão. É um tipo legal, né, ordenado para resolver mortes repentinas, tá? Ou suspeitas. E ela serve também para a formação médica ali e pesquisa de doenças, tá? Então, quem realiza, quem é que faz essa solicitação? Nesse caso da forense, pessoal, é o juiz, tá? O juiz, ele vai ter a solicitação da necropsia de forense por qualquer morte suspeita de crime e não pode ser rejeitada pelos familiares. Então, essa aqui é através da justiça. Mesmo se o familiar não quiser, não pode ser rejeitado, né, porque é para investigar ali, é interesse jurídico, né, é interesse de justiça, tá? Para realizar a justiça correta ali. Então, essa necropsia forense, ela é um pouquinho diferente da clínica, né? Bom, e o que acontece, né, após a morte do indivíduo? O corpo, pessoal, ele passa por modificações, tá? São chamadas o quê? Alterações cadavéricas. E ela tem quatro etapas ali, né? E tem subetapas aí, mas hoje eu trouxe quatro etapas para vocês, tá? Nós temos a rigidez e manchas cadavéricas, a fase gasosa, a fase de colicoação e a fase de esqueletização. Ah, mas Amanda, por que eu preciso saber disso, né? Vou trabalhar com imagem, eu vou pegar um corpo ali, né, para fazer. Então, você pode pegar em qualquer situação dessa, tá? Então, por isso que é importante vocês saberem, né? O pessoal que está interessado, né, em radiologia forense, é importante saber, né, essas etapas, tá? E é bom a gente já ver imagens assim, por quê, pessoal? De momento, choca, né? Mas é a vida, né? É o mundo. Então, a gente tem que estar preparado aí. Igual tem pessoas que ficam com medo de pressão cirúrgico, né? Só vai perder o medo quando for ali de fato, tá? Então, pessoal, a primeira alteração cadavérica, né? A primeira etapa ali. Rigidez e manchas cadavéricas, né? O corpo, ele fica rígido, ele dificulta, né, o manuseio dele ali e manchas cadavéricas também. E, pessoal, quando você fala, né, de necropsia, eu tenho uma aluna, né, que ela trabalhou por muito tempo como auxiliar de necropsia, tá? Então, o que ela fez? Ela sempre contou relatos para mim que existem alguns fenômenos, que é o quê? O paciente pode arrotar, ele pode fazer barulhos, né? Ele pode mexer, mas não é uma assombração. Isso é normal, tá? Isso são alterações normais, né? São situações normais, tá? Quando você faz um curso de auxiliar de necropsia, você aprende isso, né? Então, por isso que eu indico sempre a pessoa que for trabalhar com a geologia forense tenha, né, um curso de auxiliar de necropsia ali que é interessante, né? Igual a radiologia veterinária, né? Faço auxiliar de veterinário. Por quê, pessoal? Porque é uma área que a gente não tem no curso técnico ou no tecnólogo, né? A gente pode ter até as aulas, mas o ensino aprofundado é só com a especialização, tá? Então, ele fica dessa maneira aqui, né? Então, nessa etapa, pode-se solicitar uma radiografia, pode-se solicitar uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, tá? E você vai ter, vai manusear, né, a vítima com todo cuidado e ética, né? Porque não é porque está falecido, né? Que a pessoa não está presente, só está o corpo dela ali que a gente vai agir com antiética, tá? Ética acima de tudo. Bom, nós temos a etapa gasosa, tá, pessoal? Começa a surgir bolhas, né? No corpo do... O corpo falecido ali. Então, essas bolhas, né? Elas surgem por toda a parte do corpo ali. Nós temos a etapa da colicoação. Essa etapa, pessoal, vai se desmanchando, né? A pele, os órgãos, os músculos, tá? Inclusive, tem uma curiosidade aqui que eu vou falar pra vocês, né? Que muita gente não sabe. Todo profissional na radiologia, ele acaba aprendendo sobre desitometria óssea, né? Que é o quê? Que é aquele exame que ajuda no diagnóstico de osteoporose. E vocês sabiam que a osteoporose, quando a pessoa falece, a doença continua? Porque é no osso. Tive uma situação na família, né? De uma pessoa que faleceu. Quando foi exumar o corpo dela, algumas partes estavam, né? Pó. Virou pó. Ficou em uma situação de pó. Por quê? Porque a doença, ela continua, tá? Referente à osteoporose. Então, assim, essa colicoação, ela vai começar a desprender, né? A pele, o músculo, tá? E pode aparecer um paciente nesse estágio, nessa etapa, pra você realizar, né? A imagem ali pra identificação de crimes. E, pessoal, nós temos a esqueletização. Essa aqui, tá? Ela é mais conhecida por todos, né? A maioria das pessoas conhecem, porque é quando se faz exumação do corpo, né? Geralmente, tá? Dependendo do período, vai? Depende muito do que a pessoa faleceu. Se a pessoa faleceu de um câncer, por exemplo, a decomposição, né? Ela vai ser mais lenta devido aos medicamentos do nosso corpo, do corpo da pessoa, né? Porque tomou, fez muita químio, né? Tomou muitos medicamentos pra dor, porque todo mundo que, né? Tem câncer é um guerreiro, né? Então, demora muito mais pra se decompor, tá? Mas, assim, passou o tempo ali, né? Geralmente, o cemitério, ele entra em contato com a família pra fazer a exumação do corpo, que é o quê? Retirar do caixão ali, né? Muitas vezes pra dar abertura, né? Do jazilo ali, pra deixar livre, tá? Então, e nós podemos encontrar corpos assim, tá? Com essa etapa aqui, de esqueletização, pra gente poder verificar, né? A causa-morte, que fica quase impossível, né? Mas, assim, existem métodos aí que são realizados pra descobrir a causa-morte e pra poder tá ajudando aí na investigação de crimes. Esse esqueleto, pessoal, é de um homem adulto, tá? Então, a decomposição, o último estágio, né, das alterações cadavéricas é a esqueletização. Bom, aí fica a grande pergunta, né? A gente falou sobre as alterações, né? E como é que é realizada a decróxia, né? Bom, antes de ser realizada, os investigadores, o que eles fazem? Eles reúnem todas as informações ali possíveis sobre o assunto e os eventos que levaram o indivíduo ao óbito ali, né? Consultando médicos, registros médicos, né? Membros da família, além de examinarem todas as circunstâncias ali e o local da morte. Existem dois tipos, né, de inspeções ali, a interna e a externa. Bom, a externa, tá? Ela é mediante a pesagem do corpo. Então, é feito anotações, né? Quantas roupas, objetos de valor, pertencentes, cor de cabelo, cor dos olhos, sexo, idade, do sujeito, etnia, entre outros, tá? Então, é tudo aquilo que a gente vê, né, externamente, tá? Então, é feito todo esse procedimento. E já a interna, né, é a que mais a gente está falando aqui hoje, que é a mais curiosa, né, e a mais que deixa as pessoas com medo, tem muitos tabus, que é a remoção ali de órgãos pélvicos e abdominais do peito, né, ali, quando necessário, cérebro, entre outros, né, que é aquela necrópsia ali para saber a causa morte. Bom, aí o que que acontece? Depois de ter retirado todos os órgãos ali, né, é realizado análise, anotações ali direitinho, os órgãos são devolvidos ao corpo do indivíduo, tá? Então, pessoal, a necropsia, ela é o único método ali, confiável, que pode afirmar ali, com sucesso, de diagnóstico médico entre 70% e 85% dos casos. Então, ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Então, assim, quando, eu sei que às vezes é dolorido, né, para a família, é difícil, a gente sabe que não é fácil, mas quando é necessário, é, tem que fazer, né? Porque para a investigação de crimes ali, ou até mesmo para saber a causa morte, né, às vezes a pessoa está internada ali, ela falece, né, ou ela faleceu de uma forma, né, que precisa de uma investigação. Porque, assim, pessoal, quando a pessoa tem uma patologia terminal, como o câncer, entre outras, né, dificilmente é pedido uma necropsia, né? Porque, assim, é, já é esperado, né, aquele falecimento, né? Já é esperado que é por causa daquela patologia. Mas se o paciente faleceu de uma doença como o câncer, se a família quiser fazer a necropsia, ela vai fazer, né? Ela pode fazer. Se for um caso de crime, né, o juiz ali, ele vai estar solicitando. Tá? Então, o que acontece? Esse processo, ele deve ser feito e deve ter todas as informações ali na certidão de óbito, tá? Na certidão do óbito do indivíduo ali, tem que ter todas as informações ali da necropsia. Bom, falando, né, sobre radiologia forense, nós não podemos esquecer que tem que ter a biossegurança, tá, pessoal? Não é porque, né, Ah, Amanda, é... Mas as pessoas estão falecidas, né? Tem que ter a biossegurança? Tem, pessoal, tem. Em todo local tem que ter a biossegurança. Se tratando de saúde, então, aí que tem que ter mesmo. E qual que é, né, o objetivo principal da biossegurança? É criar um ambiente seguro, tá? E que vai promover o quê? A contenção de risco e disposições ali a agentes prejudiciais, ao trabalhador ali e ao meio ambiente, de modo que esse risco seja minimizado. Porque, assim, pessoal, quando a gente fala de radiologia forense, né, pra pesquisa, pra estudo de crimes ali, onde houve vítimas fatais, né, o corpo tá ali, mas você não sabe quais patologias que tem, tá? Então, assim, existem patologias ali que tem um risco, sim, tá, na área forense. Então, assim, precisa ter a biossegurança, tá? E a biossegurança é a responsabilidade de cada um, né? Então, nós podemos ser, podemos ver a contenção em dois tipos, primários e secundários. A gente vai conhecer os dois agora. A contenção primária, pessoal, é a proteção do trabalhador e do meio ambiente contra a exposição de agentes infecciosos, né? Que é o quê? Através da prática de microbiológicas ali seguras com os adequados dos EPIs, né? Que são os equipamentos de segurança ali individuais e os coletivos também. O uso de vacina é imprescindível, tá? Tem que ter, porque, assim, quando a gente fala da área da saúde, por exemplo, quem estuda radiologia, o técnico, o tecnólogo de radiologia, quando vai para estágio, não tem que mostrar na escola ou no local de estágio ou até mesmo quando a gente consegue um emprego na área da radiologia, não tem que ter, né, todas as vacinas direitinho, na radiologia forense é a mesma coisa, tá? Temos o exemplo aqui da hepatite B, tá? Que vai incrementar ali a segurança do trabalhador e faz parte da contenção primária. Então, tem que ter direitinho ali. Aí tem pessoa que tem, né, até faz uns comentários assim, ah, mas a gente vai lidar com morto, precisa ter vacina? Sim, tá, pessoal? Sim, precisamos ter as vacinas em dia. Aliás, qualquer um, né? Todas as pessoas deveriam ter. E a vacina, devido ao COVID, né, está sendo muito falada. Acho que até aquela pessoa que estava com a vacina, não estava com a vacina em dia, né, de tanto, de tantas campanhas, de tanto, né, se ouvirem falar em vacina, com certeza colocou em dia aí. É muito importante e nós termos a nossa cardeneta de vacina em dia. E quais são os EPIs utilizados, né, pessoal? É como se fosse na área da saúde normal, tá? Nós temos luvas, né, dependendo ali, são luvas diferenciadas, né, uma luva mais reforçada, né, jaleco, óculos, né, nós temos a máscara, né, toquinha, tá, é necessário também. Nós temos o protetor facial, máscara contra odores e partículas, porque tem odor, né, tem odor. E é assim, pessoal, quem trabalha com radiolô, na área forense, né, o cheiro é muito forte, mas acaba acostumando, né, então, assim, acaba tendo que ser utilizada a máscara ali para amenizar esse odor, tá, e partícula também, e protetor facial, tá? É até interessante a gente falar nesse assunto, né, de forense e falar sobre o COVID, que devido, né, ao COVID-19, o que acontece? As, as necrópsias, né, elas não foram autorizadas, tá? Então, assim, alterou até isso, né, por quê? Porque era uma patologia nova, aliás, ainda é, né, que está sendo estudada, então, o que acontece? Por que que não, não eram feitos, né, as necrópsias? Aliás, não está sendo ainda, porque pode ter o risco de contaminação do ambiente, né, pode disseminar a doença. Então, assim, nesses casos, né, por isso que não foi, não são realizados, tá? E é utilizado luvas de PVC também e luvas de pano, tá? Isso aí vai depender de cada manuseio ali do, é, do, do corpo, né, da vítima ali. E nós temos algumas técnicas, tá, de segurança ali, né, aqui eu mostro para vocês, é o símbolo, né, de biossegurança, que ele sempre deve ser afixado ali na entrada dos locais, tá? Em que manipulam ali micro-organismos do risco dois ou maior. Nós verificamos, né, nós achamos esse tipo de símbolo aqui muito na área da saúde, né, principalmente, né, no setor de enfermagem, né, que mexe com materiais pérforos cortantes, né, então tem que ter esse símbolo aqui, porque tem micro-organismos ali que podem infectar, né, o ambiente ali e as pessoas. Ah, e sem dúvida, né, a técnica, assim, que é essencial em todas as áreas da saúde, né, e não seria diferente da forense, que é a lavagem das mãos, né, aqui eu trago para vocês, ah, Amanda, mas a gente já está cansado de saber como é que lava. Pessoal, tudo vira automático, tá? Tudo vira automático, por isso que a gente sempre tem que estar se policiando, né, aqui tem os sete passos para a gente conseguir fazer a higienização da mão corretamente, né, que a primeira é lavar as palmas, depois os dorsos, né, ali, o espaço entre os dedos, o polegar, as articulações também, né, as unhas e extremidades dos dedos e os punhos também, tá, pessoal? É, a gente fica no automático, quem nunca, né, a gente sabe que tem que lavar a mão, né, tudo que a gente for manusear ali a gente tem que lavar a mão, ainda mais agora com com o Covid, né, aí as pessoas estão substituindo água e sabão por álcool, mas não, pessoal, o ideal é a gente sempre lavar com água e sabão ali e fazer esses passos aí que com certeza vai eliminar muitas bactérias. E quando a gente fala da área da saúde, nós não temos que pensar só em nós, né, ah, vou lavar a mão para eu não pegar nenhuma patologia, nós temos que pensar que nós vamos para as nossas famílias, né, nós temos nossa casa, nossos filhos, pais, né, irmãos, parentes, e a gente fazendo, tomando, né, as ações ali de biossegurança correta, a probabilidade de a gente levar uma patologia para casa é menor, né, então tem vários cuidados aí que são necessários, tá, na forense também. E, né, aquela regra clássica, não fumar, não comer, não beber, não mascar chiclete, né, guardar alimentos ali ou aplicar cosméticos ali dentro do necrotério, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente proibido, tá? Extremamente proibido. Não se pode. Se bem que até brincam, né, pessoas que trabalham, que acostumam a trabalhar, né, comem até um lanche do lado do corpo da vítima, mas não pode, tá, pessoal? É proibido. Isso aí em qualquer área da saúde, né, qualquer segmento da radiologia é proibido, porque você está contaminando objetos, né? Então, assim, sem falar que se você fizer isso, você está infringindo, né, normas do local ali e você pode ser mandado embora. Então, assim, a gente tem que sempre pensar na biossegurança amplamente, não somente, né, na nossa saúde. Bom, agora vamos a alguns casos, tá? Aqui, pessoal, pra vocês verem a importância, né, da radiologia forense, tá? Aqui nós temos uma radiografia de crânio perfil, né, e ao lado aqui, a B, ela é uma radiografia de abdômen, tá? Então, o que que nós podemos visualizar aqui? Na seta vermelha, nós temos um projétil de bala, né? E aqui nós temos o buraco, então ela entrou e se alojou no crânio, né, da pessoa aqui, tá? Então, essa radiografia, ela vai ajudar, né, a investigar esse caso. No B, pessoal, aqui nós podemos ver que tem, né, alguns projéteis de bala aqui e pólvora, né, aqui. Então, essa pessoa, ela sofreu, ela levou tiros, né? Tiros de arma de fogo. Então, a gente consegue ver exatamente aqui, né, os projéteis e a pólvora aqui, tá? Então, pra vocês verem, uma radiografia simples, né? Uma radiografia simples já dá uma ampla visão disso. Vocês imaginem uma ressonância, né? Uma tomografia computadorizada. Para vocês verem aí a importância, né, da radiologia forense. Bom, aqui nós temos um caso, né, essa vítima, ela faleceu, tá? De tiros, né? Olha os projéteis aqui. Tá? Isso aqui foi realizado um crânio. Você vê que a qualidade da imagem, ela não está muito boa, né? Por isso que a gente tem que ter essa qualidade de imagem. A gente tem que sempre visar a qualidade de imagem. Independente se o paciente está vivo ou se ele foi vítima de algum assassinato. Temos sempre que ter em mente a qualidade de exame, tá? Aqui são os projéteis de bala, né, na vítima. Aqui, pessoal, é um pouquinho diferente, né? Nós temos uma paciente, né, que foi... É um acidente, tá? Com uma barra atravessando o crânio aqui. Foi realizada uma tomografia 3D, né, de reconstrução ali. Aí fica aquela grande pergunta. Mas, Amanda, esse paciente sobreviveu? Esse paciente... Será que ele sobreviveu? Então, pessoal, a gente vai ver no próximo slide, né? Será que é possível? Sim, pessoal, ele sobreviveu, tá? Foi um acidente que ocorreu em 2012, tá? Provavelmente foi de trabalho. Então, o que acontece? Foi realizada através dessa tomografia computadorizada 3D, foi feito o planejamento de como vai retirar essa barra da cabeça do paciente sem que ele perca a vida, né? Ali, pra salvar ele, tá? Então, foi realizada a cirurgia e ele conseguiu sobreviver aí, graças a Deus, né? E, pessoal, a radiologia forense é muito utilizada também pra identificação de mulas, né? São aquelas pessoas ali que transportam drogas, né? Então, através de uma radiografia aqui, tá? Essa radiografia aqui, ela foi realizada no equipamento digital, né? Porque você pode ver pela qualidade aqui, né? Da imagem. No sentido do quê? Se fosse no convencional, não dava pra deixar. Ela dessa cor. Então, o que acontece? Foi realizado ali e foi identificado drogas no organismo da pessoa. Isso aqui tem muito no aeroporto, tá? Lembrando que isso aqui é muito perigoso. Se essa, né? Se essa trouxinha de droga, ela estourar ou ela furar ou ela abrir, o paciente pode virar óbito, né? E existe muito isso nos aeroportos, né? Então, assim, é realizada a radiografia ali e, através disso, lembrando que tem que esperar todas saírem. Então, a pessoa que comete esse tipo de crime, tá? Porque é um crime, né? Ela tem que esperar sair ali e vai ficar preso, né? E tem que sair todas as trouxinhas ali. Tá? E vai responder criminalmente também. Então, você consegue visualizar aqui, ó. Ela tá no intestino, né? Então, ela tem que andar por tudo isso aqui e chegar até o reto aqui pra ser eliminada pelo organismo. Pessoal, tem essa imagem aqui que ela é chocante, né? São vários pregos. Amanda, como é que isso aconteceu, né? Tipo, pessoa... Maus tratos. O que é isso? Pessoal, provavelmente, tá? Existem aquelas armas de prego, né? Então, provavelmente, deve ter acontecido isso, tá? Então, a gente consegue visualizar todos os pregos aqui, né? Da vítima, tá? Então, pra vocês verem a importância, né? Pra investigação de crimes. Tá? É uma radiografia simples, né? Isso aqui é um crânio em perfil. É lógico, né? Ah, mas não tá num posicionamento bonito, né? É que tem situações, pessoal, que tem que tirar do jeito que dá, né? Tem que tirar do jeito que dá. Porque senão você pode prejudicar a vítima ali, né? E no caso, ela fica rígida, né? Se ela é uma vítima fatal. É igual quando a gente vai fazer uma radiografia de emergência, né? Um politrauma. Você não vai querer alinhar, né? Vai o fêmur do paciente ali com uma fratura exposta. Não, é do jeito que dá, tá? E sempre com a ajuda do médico. No caso de politraumas, né? E de outros profissionais. Então, o que vai acontecer? Você vai tirar do jeito que dá o posicionamento. Mas a gente sempre tem que ter a técnica. Não é porque se for uma vítima fatal, eu vou... É que nem o pessoal fala, né? Vou torrar o paciente. Colocar um monte de radiação. Não, pessoal. Porque tem a questão do ambiente ali, né? Então, a gente sempre tem que ter a conscientização ali de fazer uma imagem com qualidade e respeitando sempre os princípios de radioproteção e também, né? A ética profissional em todos os segmentos da radiologia. E aqui, pessoal, nós temos um caso, tá? Que ele é o quê? Ele vai... Ele visualiza o tipo de lesão, gravidade e sanguimento atingido, tá? Aqui é uma tomo, tá? Então, esse paciente aqui, infelizmente, ele veio a óbito, né? Então, aqui a gente consegue visualizar exatamente quais estruturas que foram no crânio, né? Toda essa questão. Bem chocante, mas é necessário a gente ver. Para vocês verem que a radiologia é bem mais ampla do que os segmentos que a gente sempre vê. Todos os segmentos da radiologia são importantes. Aqui, pessoal, tem uma faca na caveira, né? Bicadeiras à parte. Essa pessoa tomou uma facada no crânio, tá? Por isso que, quando a gente fala de radiologia, sempre tem que ter mais de uma incidência, tá? Para a gente poder ver exatamente como é que está a situação. Aqui, quando a gente vê uma perfil aqui, pronto, essa pessoa faleceu, né? Essa pessoa deve ter falecido na hora. Uma facada dessa, aí foi feito, né? Um AP de crânio e um perfil, tá? Então, a gente vê no perfil aqui, se a gente for só analisar o perfil, pronto, o cabra faleceu, né? Aí, quando a gente vê o AP aqui, olha só a diferença, né? Então, a gente consegue ver todos os ângulos, tá? E, provavelmente, essa pessoa não faleceu pela facada, né? Porque a gente consegue ver nitidamente ali que não acertou, né? Nenhuma parte ali, né? Prejudicial. Para vocês verem a importância aí. Uma radiografia simples, hein? A técnica está boa, né? Fica esses negócios aqui, porque, provavelmente, né? As condições do paciente, né? Acaba aparecendo, né? Alguns artefatos aqui. Mas foi realizada com sucesso. Dá para ver direitinho. E nós temos a autópsia e a virtotópsia, tá, pessoal? A autópsia, né? Que é como se fosse a necrópsia. E a virtotópsia, pessoal, é o quê? É a ressonância, tá? A gente consegue fazer a ressonância. Isso aqui é uma ressonância do crânio, tá? E nunca uma vai substituir a outra, tá? A virtópsia, ela pode se agregar, né? A autópsia clínica. Mas ela nunca... A autópsia clínica, ela nunca vai deixar de existir, né? Que é essa aqui. Então, a ressonância, né? Através da virtotópsia, ela veio agregar, né? A questão de investigação de crimes, né? Na radiologia forense aí e na área de medicina legal. A gente consegue ver até uma alteração aqui, né? E também, pessoal, a radiologia forense, a gente consegue fazer reconstrução facial forense, né? Através de múmias, né? Mumificações ali. A gente consegue ter o retrato de como é que era, né? Essas pessoas, né? Através de reconstrução 3D, tá, pessoal? Inclusive, no Hospital das Clínicas, há um tempo atrás, tinha... Existia um equipamento de... Se não me engano, ressonância magnética, tá? Que ele fazia... Que ele era somente para investigação forense, né? Não sei se existe ainda, tá? Mas eu lembro que era até aberto para visitação nessa pandemia, tá? É bem interessante, né? Saber que existe esses locais de visitação aí. Não tem múmias lá, né? Mas tinha o equipamento que a gente conseguia visualizar, né? Direitinho ali, né? Que era especificamente para investigação de crimes. Bom, pessoal, essa foi a palestra de radiologia forense, né? Agradeço grandemente a oportunidade de ter participado, né? Da palestra, da sétima jornada da radiologia beneficente, né? Que essa palestra agregue no conhecimento de vocês, tá? A gente se vê por aí. Tem minhas redes sociais, né? Podem me seguir, é amanditaa__gimenes, né? No Instagram. E a gente se vê por aí nos eventos, pessoal. Continuem assim. Que a evolução é contínua. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.